Gênesis capítulo 33 versículo 4 diz assim Então Exaú correu ao encontro de seu irmão Jacó e o abraçou e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o e choraram. A trajetória de Jacó nos ensina grandes lições. A vida desse homem que teve o seu nome mudado de Jacó para Israel ou de enganador para príncipe revela que Deus pode e quer nos abençoar. Mas que não podemos receber o melhor de Deus sem antes resolver as pendências na nossa vida. Jacó fugiu do seu irmão por muitos anos, pois estava jurado de morte. Ele havia usurpado de Exaú a bênção da primogenitura. Jacó fingiu que era seu irmão e enganou seu pai, recebendo assim uma bênção que seria para o mais velho. E durante muito tempo, ele buscou a bênção de Deus sem resolver essa pendência na sua vida. Muitas vezes nós também agimos como Jacó. Durante a nossa caminhada, vamos acumulando situações mal resolvidas e mesmo assim continuamos avançando como se elas não existissem. Mas chega um momento em que Deus nos faz olhar para trás e Ele mesmo nos mostra que é preciso resolver nossas pendências. Jacó já havia conquistado muitas coisas desde que saiu da casa de seus pais. Mas naquele momento, era inevitável se encontrar com Exaú. E ele foi ao encontro de seu irmão. A melhor maneira de resolver nossas pendências é encará-las de frente. Talvez você tenha evitado pessoas ou situações que você não consegue encarar. Mas a vontade de Deus é que a sua vida seja livre de toda culpa, mágoa e ressentimento. Não espere mais para resolver suas pendências. Aquilo que mais te incomoda, seja um relacionamento, uma dívida, uma promessa feita e não cumprida, ou uma simples visita a alguém que você ama, mas que por algum motivo tenha se afastado. Se Deus fez com que você ouvisse essa mensagem e o Espírito Santo trouxe à sua memória alguma situação mal resolvida, é porque Deus quer que você decida tomar uma atitude. Não espere mais. A nossa vida passa muito rápido. Deus tinha planos para a vida de Jacó, mas antes era necessário um conserto. Ele não poderia prosseguir sem resolver essa pendência. Talvez o que tem impedido você de ser abençoado são as pendências que existem na sua vida. Decida hoje então resolver cada uma delas. Eu quero orar por você. Senhor, eu sei que muitas pessoas que me ouvem nesse momento têm buscado levar uma vida na tua presença, te servir, andar nos teus caminhos, mas eu sei que existem pendências na nossa vida que precisam ser resolvidas. E muitas vezes nós evitamos tocar em alguns assuntos que nos incomodam ou desencavar problemas que nós mesmos enterramos no nosso coração. Mas eu sei que isso é necessário, Pai. Da mesma forma que o Senhor levou Jacó até Esaú para que houvesse um conserto entre eles, faça com que cada um que me ouve tenha disposição e sabedoria para encarar seus problemas de frente e resolvê-los. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.